E aí, pessoal, vou dar umas dicas de trânsito aqui, porque acho que o pessoal não entendeu como funciona. Se você não tá com pressa, usa a faixa da direita. Se o seu carro é merda, usa a faixa da direita. Se sua moto é bosta, usa a faixa da direita. Se vai mexer no celular, usa a faixa da direita. E não precisa frear pra sair da frente. Meu Deus, não é tão difícil. Porra. Bom dia a todos. Ó, cara da puta. Porra de uma, rapaz. Ave Maria. Oh, coração chegou a bater. Que é meu, pai. Passou, passou. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Foda. Acordou. Ai, que maldade. é falta de remédio fraqueza vaca tem manchas animal tem manchas animal tem manchas nota de 50 reais tem pergunta eu pergunto quando eu falo isso eu sou louco eu sou louco não eu sou louco eu tô louco não eu não tô louco é tá bom nós estávamos lá tomando uma cerveja lá e ele pegou deixou o pessoal e saindo e saindo e eu confiando nele porque nós era amigo né e aí de repente quando chegou tá só eu e ele aí quem batendo violão lá e pegou e falou assim assim eu tô comendo comendo o cu ai cara que porra é isso aí cara rapaz que é isso cara que eu sou um amigo acostumado a brincar por aí aí não vai ter que me dar se você não me der olha aqui a foto aí foi mostrar uma parte da pontinha fina aí eu tive que é o amor com a vida aí eu tinha que dar pra ele que desgraça misericórdia meu deus que? ele foi ele foi ele foi por que? ele foi Vai ficar com uma garota sem a grata? Não Acha 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 É um mito É um mito Acha Que viaja é essa, véi? GAS E esse dia, mano, eu tava andando na rua, tá ligado? Aí o cara catou e falou assim, ô, deixa eu ver o dedo no seu botico aí, eu te dou uma JBL Olha as ideias do cara, mano, olha as brindas do cara, coloca ele naquela esquina aí Muito viado Vamos lá na câmera! Não! Caralho, cuzão! Filho da Eba! Trollê! Vai lá! Acelera, acelera muito! Eita! Filho da mãe! Por que tanta violência, parceiro que me mordeu? Galera, adivinha quem chegou pra mim? Meu pelo ano bom! Eu comprei esse daqui pelo Mercado Livre e chegou hoje Mil milhão de anos depois! Vou até botar nele já! E o seu... Que que é isso daqui? O que é que eu vou? Ai meu que distante. Eu nem vi! Olha, tá ali próximo, olha essa? Mas eu consegui... Porque isso é mais um. Desbloqueia essa.. Não ri cara! E uma coisa, eu já estou irritado nessa poça! AH! F*** aqui! Eu pensei que amor de rapariga que custa mais... Oh, chique, já vai ter o que dançamos aqui, rapaz. Amor de rapariga custa mais... Para! Nobody wanna see this. Oh, chique, já vai ter o que dançamos aqui. E na hora da abordagem, vocês correram também. Por que vocês correram? Mas é atleta. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Foda-se! Papi! 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 Obrigado. Foda-se! Foda-se!